Queridos amigos e irmãos, o primeiro milagre que Jesus realiza no começo de sua missão é a cura da sogra de Pedro, um milagre que nos parece insignificante. Logo no começo, nós gostaríamos que se apresentasse algo mais sensacional, mas os milagres de Jesus não são espetáculos de potência, e sim sinais que nos revelam de um lado a sua misericórdia, e do outro o que Ele quer realizar em nós para nos tornar homens novos, a sua imagem. Os primeiros dois milagres, a cura da sogra de Pedro e do leproso, são curas globais que mostram o Espírito novo e a vida nova que Ele nos doa. Com este pequeno sinal, o evangelista Marcos nos mostra o significado de todos os milagres. São curas que Jesus realiza para restituir a cada um de nós a capacidade de servir, assim como Ele serve o Filho. O verdadeiro milagre que Jesus veio realizar na Terra não é nada mais, não é nada de extraordinário a não ser dar-nos a capacidade de amar, isto é, de servir. A sogra de Pedro, primeiro fruto maduro do Evangelho, é exemplo para todos os crentes. Na casa de Simão, ela é o verdadeiro mestre na fé, porque é modelo de vida cristal. Através dela, Jesus nos ensina não com palavras, mas com os fatos e na verdade. Esta mulher, idosa, doente e sogra, é a primeira que testemunha a vida nova. Crer no Evangelho significa seguir Jesus na escuta da sua palavra. Esta nos dá a libertação do mal e a liberdade para o bem, que é o serviço. Jesus, como podemos ver no Evangelho deste domingo, é um médico. Com a sua palavra, liberta do espírito do mal e com o seu contato, dá a capacidade do bem. Ele veio para nos dar a plenitude de vida e nos restituir o nosso rosto de filhos. E a sogra é o retrato do discípulo que, incapaz de servir, depois de curado, se torna pronto a servir os seus irmãos. O contato com Jesus tornará esta mulher semelhante a ele, que veio para servir. Em seguida, o evangelista Marcos diz que, ao anoitecer, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios, e ele curou muitos. Se, ao longo daquele primeiro dia de sua missão, Jesus fez só um exorcismo e um só milagre, de noite, ele cura muitos doentes e expulsa muitos demônios. De verdade, Deus dá os seus dões ao homem quando dorme. A noite é iluminada por um pipocar de prodígios. A noite de Jesus é o momento culminante da ação divina, antecipação daquilo que será a sua morte. A sua noite cura todas as nossas noites. E a nossa noite é o lugar onde experimentamos a luz da sua noite. Nesta passagem, o evangelho Marcos quer antecipar o sentido da morte de Jesus, que será para todos salvação dos males e salvação do mal. Não é o seu poder sobre-humano que nos cura, mas a sua impotência de servo, que o levará à cruz, carregado pelos nossos pecados. Jesus é a luz do mundo. Com a sua morte, entrou nas nossas trevas, iluminando-as com a sua solidariedade divina. Com ele, nunca mais existe a noite. E nós, discípulos, começamos a entender, admirados, como Deus revira a perspectiva do homem. Há uma vida pela morte, contrapõe uma morte pela vida. Jesus, em seguida, se retira em oração no deserto. A jornada dele termina com a oração noturna, que dá início à nova atividade. Para ele, a contemplação é, ao mesmo tempo, término e fonte da ação. Término daquilo que fez e princípio daquilo que vai fazer. Oração é ficar diante de Deus, na sua presença. Feito a sua imagem e semelhança diante dEle, o homem encontra a si mesmo. Distante dEle, fica distante de si e da própria realidade, até tornar-se um nada. A oração não é um falar de Deus, mas entrar em comunhão com Deus. E, dessa forma, encontrar o relacionamento verdadeiro consigo e com os outros. A oração é, antes de tudo, um falar com Deus, tendo todo o cuidado de não trocá-lo com as imagens que fazemos dEle. A oração numa relação vital é necessária com um transcendente. Isso é positivo à condição de não querer dobrar Deus aos próprios gostos e necessidades. Mas a nossa sociedade está tomando, parece, um caminho preocupante. A oração é uma relação confiante, filial, respeitosa, de pessoa a pessoa com Deus. O diálogo é a arte suprema que torna o homem aquilo que é. Na sua dignidade de parceiro de Deus. E Jesus vive em comunhão com o Pai. Por isso, a oração é o ponto de chegada da sua jornada. A força para não cair em tentação e a mola inexaurível de sua missão aos irmãos. E o discípulo aprende o que é a oração olhando e contemplando Jesus que reza. No final do evangelho deste domingo, vemos Simão e os outros discípulos que procuram Jesus, visando o sucesso daquilo que ele semeou no dia anterior, dizendo-lhe, todos te procuram. Na verdade, eles não seguem ainda só Jesus, mas também os próprios desejos. E para Jesus, esta é a primeira tentação, que é a mesma de cada homem. Há de procurar o próprio eu. O eu, quando procura a si mesmo, é um inimigo mortal do homem, porque fecha o homem ao outro. Mas Jesus conhece e rejeita esta tentação de Satanás, que já enfrentou lá no deserto. A força para vencer lhe vem da oração, que sendo diálogo com Deus, é já derrota do egoísmo. Passagem do eu para Deus. Aos apóstolos que querem segui-lo, respondem, vamos a outros lugares, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. A comunhão com o Pai, que ama todos os seus filhos, é a motivação que o leva a todos os irmãos. Ele é o filho saído do Pai, para levar a boa nova a todos os irmãos, começando com os povoados mais próximos e indo sempre mais distante, até os extremos confins da terra. Nós, seus discípulos, somos convidados a fazer o mesmo, anunciar e vencer o mal, na medida em que estamos com ele, que está sempre com o Pai. Contemplação e ação não se opõem. A primeira é fonte da segunda, e esta deve levar àquela. Se não ficarmos unidos a Deus, a nossa ação vai virar uma agitação negativa e inútil. Pois, como diz Jesus, quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, desperde. Que Deus abençoe a todos neste domingo e que possamos viver nesta comunhão com o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.